Como é que é malta do aço? Estamos já aqui para mais um vídeo e mais um vídeo de uma coisa diferente e de mais uma avaria. Isto já se sabe, quem tem muitos carros tem sempre muitas avarias e é muito como se preocupar. É só carros velhos, a avaria um ou a avaria outra há sempre algum avariado. E o que é que se passou agora no meu toleto? Se vocês estão a ver aqui, olha, velocidade no máximo e não se houve napa de ventilação. Está aqui já o nosso amigo da garagem a fazer o unboxing. Estás a fazer o unboxing para ver se bate tudo certo. para ver se bate tudo certo. Mandámos vir as duas coisas. Mandámos vir o ventilador e isto como é que se chama? É a resistência da sofagem. Resistência da sofagem. Porque pode-te dar o caso de ser só a resistência. Exatamente, pode ser só a resistência. Porque isto está mesmo morto. Não dá velocidade nenhuma. Desde a mais baixinha à mais alta está mesmo morto. Normalmente as resistências quando ficam danificadas ele deixa de fazer tipo a última velocidade. Isto não faz nenhuma. Isto não faz nenhuma provavelmente será o ventilador. Só tirando depois é que a gente vai conseguir ver. Sim, este material veio da Autoparts. Eu pedi o material à Autoparts. E eu depois vou deixar na descrição as referências para vocês copiarem e colarem no site. Mas a resistência foi 32,50 euros. e onde é que está aqui o preço disto? Estava para aqui. Está aqui. E o ventilador foi 37,30 euros. Na descrição depois eu vou deixar estas referências todas para se vocês precisarem. É só copiar e colarem no site e porem a bombar. Agora, eu cravei aqui as instalações aos homens e um bocadinho de conhecimento não querendo atrapalhar muito vou tentar eu e eles assim uma ajudazinha montar aqui isto. Está bem? Bem, fiquem por aí porque pode ser coisas que vos avariam os vossos carros. Quique quer dizer a onda variar um dia. A onda variar um dia. E depois fazem como eu. Vão de férias quando estão mesmo no caminho das férias isto berra. E a ir na viagem sem ar-condicionado no verão. No verão. É bom. Fiquem os malucos. Vai, bora lá montar isto e ver como é que fica. Tchau, tchau. Bem, já tirei aqui o porto de luvas. Já temos aqui acesso tanto ao ventilador como ao controlador. O que é que eu vou experimentar agora? Vou tirar daqui a ficha do ventilador e vou já fazer a triagem se ligando a ficha ao ventilador novo se o ventilador novo trabalha. Se trabalhar achamos o problema é o ventilador. E eu mandei ver isto à toa mas não se perde nada. Isto também costuma a variar e assim já que estou a desmontar tudo troco logo tudo e fico garantido. Arranjei aqui um suporte mesmo bacano. Mesmo bacano. Para experimentar isto ligar aqui. Suporte. Olha aqui. Olha eu aqui a ligar o ventilador queres ver? Tau. Olha. Ou seja esta peça está boa. A resistência está boa. A resistência está boa. O ventilador é que está... mas se calhar uma vez que vem nova troco já. Troca as duas coisas fica as duas novas. É só este parafuso também. É só um parafuso troco já as duas coisas. Não é que isso deve-me ter mais. Oh. Está top. Está a funcionar. Bem. Vamos trocar isto? Bora lá. Olha o arvando de coisa youtuber e mecânico e tudo ao mesmo tempo. Até que ficas maluco. Alvada. Até que ficas maluco. Para trocarmos aqui a resistência é tirar esta ficha aqui. Tiramos. Tiramos este parafuso e depois é só puxar isto. Isto sai. Ok? Já vocês já vão já ver se eu consigo dar a luz. Já vão conseguir ver ali o radiador da ventilação. Tem aqui a peça velha. Tem aqui a peça nova e é fazer o contrário. Meter assim. Prender aqui neste encaixe aqui em cima tal e tal. pôr o parafuso e encaixar a ficha. Para tirar aqui a ventoinha estou aqui na utilização um bocado chata porque eu já tirei os parafusos de baixo é tirar este e este aqui em baixo e depois eu pensava que ainda tinha que tirar estes mas não. Assim que a gente tira estes de baixo temos só a soltar aqui os cabos aqui deste encaixezinho e ele sai para baixo logo assim tipo cassete. Ok? Sai para baixo temos aqui a portinhola que faz fazer a recirculação de dentro para o de fora do carro e fica fixe é fácil bastante fácil até se vocês tiverem este problema se vocês tiverem este problema e se eu estou a conseguir fazer que sou um guindinabe vocês também vão conseguir bastante fácil até vão depois buscar o ventilador novo afastam aqui os cabos colocam assim para cima ok? não sei se vocês aí conseguem ver bem para cima ele vai encaixar aqui neste pinozinho assim tal depois assim que vocês meterem esta tampa aqui que eu creio que ser assim ao contrário exatamente ele vai ficar fixo vamos aprender isto? bem e está montado ventilador no sítio fixinha ligada controlador também no sítio fixinha ligada cabinhos todos passados aqui por este encaixezinho mesmo para os cabos este há um fio aqui a mais porque é da minha antena de gps que eu ainda tanto meti aqui vamos experimentar velocidade já está a funcionar já temos vento já temos vento e já está aqui tudo montado para relembrar para voltarem a montar são estes quatro parafusos aqui na lateral tem aqui mais estes quatro em cima e tem aqui este aqui em baixo só encaixar tudo agora puxar isto para cima enroscar aqui este parafusinho que tem de lado meter aqui a tampinha e está feito esta ficha vem no kit mas a gente não precisa porque a minha ficha estava boa mas no caso terem ficha lixada vem também no kit esta reparação que eu fiz aqui bastante rápida e se eu fiz não percebo nada isto que toda a gente faz fica-vos relativamente económica é se trocarem aquelas peças que estão ali que eu já vos disse aqui os preços 32 esta e 37 esta e podem fazer vocês ou ir a uma oficina ou com um amigo fazem isso bem vou-vos deixar só aqui um alerta um rapaz conhecido meu encontrei-lhe há dias e falei que tinha esta avaria em conversa ele disse-me que tinha feito uma troca disto num bora que eu acho que o sistema de montagem acho que é mais ou menos a mesma coisa e a oficina que ele foi levaram-lhe 450 euros de montar um ventilador e uma resistência o material e mão de obra levaram-lhe 450 euros ora se vocês comprarem as peças e fizerem vocês o trabalho pelos vistos pelos vistos 400 parreques popom o material todo foi todo da autopartes logística eu vou deixar na descrição o link se quiserem igual é só irem lá comprar por hoje está tudo um vídeo simples um vídeo relativamente rápido e eu ir a pôr as mãozinhas e a massa é coisa rara porque normalmente onde mexo estrago mas está feito temos ventilador só confirmar mais uma vez aqui a velocidade está a funcionar está tudo a funcionar vou acabar de pôr aqui os tempinhos fiquem bem um grande abraço e um grande gás